Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional desta segunda-feira. Trio assalta mercado no Jardim Côndor. Faltam vagas nas creches de Araucália e crianças têm que aguardar na fila de espera. Casal é morto com golpes de machadinha no Jardim Ipês. Chamas e explosões vindas da repara assustam moradores de Araucália. Acompanhe estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Boa noite para você. O núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná divulga na próxima sexta-feira o resultado do vestibular 2014-2015. Medicina manteve a tradição de ser o curso mais concorrido com 59,08 candidatos para cada uma das 133 vagas. Depois vem publicidade e propaganda com 30,86 candidatos. E em terceiro o curso de psicologia com 29,45 candidatos para 56 vagas. E assaltantes invadiram um mercado no Jardim Côndor em Araucália. Veja como foi. Três homens armados assaltaram um mercado no Jardim Côndor em Araucália. A guarda municipal foi acionada e passou a realizar patrulhamento pela região, quando se deparou com os suspeitos na rua Maritacas. Ao avistar a viatura, os assaltantes fugiram em direção a um matagal. Com apoio de viaturas da polícia militar, foram realizadas buscas na região. Um dos marginais foi preso e identificado apenas pelo nome de Clayton, 23 anos de idade. Ele estava com alguns produtos roubados do mercado. Já as armas estavam com a dupla que conseguiu escapar. Com a prisão de Clayton, a polícia identificou os outros dois assaltantes. Todos são moradores do Jardim Arvoredo. O trio tinha assaltado uma farmácia nas proximidades pouco antes. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou os resultados das operações de final de ano nas rodovias do Paraná. O número de mortes caiu 17,2% nas três primeiras semanas da Operação Integrada Rodovida, em relação ao mesmo período do ano anterior. No período, 48 pessoas morreram em acidentes ocorridos no Estado. Há um ano, no mesmo período, o total de mortes registradas pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná havia sido de 58. Os números de pessoas feridas e de acidentes também apresentaram uma redução similar. O total de feridos passou de 928 para 774, uma queda de 16,6%. O de acidentes de 1.366 para 1.130, resultado 17,3% menor que o verificado há 12 meses. Veja a seguir. Chamas e explosões vindas da Repar assustam moradores de Araucária.